Eu vou falar com você agora como melhorar as suas calcinhas. Olá, pessoal! Aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de moda íntima. E eu quero falar com você agora sobre como melhorar a sua peça. E eu quero agora mostrar pra você. Nesse momento, eu tô riscando aqui a minha calcinha e depois eu vou cortar. Então, como melhorar as suas peças? Como melhorar a sua calcinha? Como fazer ela com total qualidade? Então, eu quero mostrar pra você aqui que não importa o molde que você tem. Ou seja, é claro que importa muito. É muito importante que você tenha modelagem de qualidade. Eu quero dizer pra você que essa minha modelagem é uma calcinha feita sem elástico e de microfibra. Mas eu tô riscando aqui pra poder cortar essa calcinha na malha de algodão. Porque se você tem uma modelagem perfeita, se você tem uma modelagem que veste bem e sabe usar a criatividade, Você pode trabalhar uma modelagem que é feita em um material, em um tecido, em outro tecido. Assim como este ano tá uma tendência muito forte da malha de algodão. Então, neste ano, está usando bastante a malha de algodão. E essa modelagem minha é pra fazer na microfibra. Mas eu posso trabalhar essa mesma modelagem, porque ela é uma modelagem perfeita. É uma modelagem que veste muito bem. E eu quero usar ela nessa malha de algodão, que é a nova tendência. Tá usando muito. Então, você pode também fazer a mesma coisa. Se você não tem uma modelagem aí, talvez, pra fazer a sua peça usando a malha de algodão, Você pode muito bem fazer a sua peça usando outra modelagem. O que importa é que ela vista bem. Que seja uma modelagem perfeita, que tenha qualidade. Porque assim você pode estar fazendo usando outros tecidos. E essa malha de algodão, que é o Delicóton, é uma malha que tem uma elasticidade muito boa. Muito parecida com a da microfibra. Então, eu estou aqui riscando e cortando agora a minha calcinha. Que eu sei que ela vai ficar perfeita, mesmo com esse outro tecido aqui. Então, se você tem modelagens aí na sua casa, é que tem alta qualidade. Você pode estar usando ela pra fazer na malha de algodão. Se é uma modelagem que você trabalha usando tecido elastano, como a microfibra. Porque a maioria das minhas modelagens é pra fazer peça na microfibra. Mas, claro que eu tenho também peças. Claro que eu também tenho modelagens pra ser feita, pra que as peças sejam feitas na malha de algodão. Mas a maioria delas é na microfibra. Então, com a nova tendência, eu uso essas modelagens também pra fazer peças de algodão. E essa calcinha aqui, eu tenho certeza que é uma calcinha que eu vou vender muito nesse tecido Delicóton. Então, se você tem essas modelagens aí, assim como essa minha, que você vai fazer, que você sempre faz usando o Delicóton, você pode estar fazendo ela na malha de algodão. Então, eu tô terminando de cortar a minha calcinha aqui. E depois eu vou pra máquina overlock, montar essa calcinha. Vou te mostrar aqui apenas o corte nesse vídeo, pra você entender o quanto a gente pode substituir o material. O quanto a gente pode substituir o nosso material. Se você tem uma modelagem de qualidade, uma modelagem que veste bem, você pode estar fazendo aí as peças pra poder agradar as suas clientes, pra vender mais, é claro, também, né? Então, com certeza, eu vou melhorar muito as minhas vendas fazendo essas peças. Então, eu estou aqui com a minha calcinha cortada, faltando apenas a malha 100% algodão. Eu vou cortar daqui um pouco. Então, aqui está a minha calcinha toda arriscada e cortada no Delicóton. Então, se você quer fazer calcinha com alta qualidade, é usa a modelagem de qualidade, e usa o material bom, assim como o Delicóton, que está super em alta, e você, é claro, que vai vender muito e vai agradar muito as suas clientes com as suas peças. Então, gostou da dica de hoje? Gostou desta aula? Que você pode usar as modelagens que você usa pra fazer as calcinhas de microfibra, pra fazer peças na malha de algodão Delicóton, que tem 4% de elastano. Se você gostou desta dica, comenta aqui abaixo se você já substituiu algum tecido pra usar a modelagem que você já tinha para um outro tecido. Comenta aqui se você fez, se você gostou, se as suas clientes gostaram, e também se você já está ganhando dinheiro com as malhas de algodão, com a malha Delicóton. Se você está ganhando dinheiro com esta malha, comenta aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Tchau, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.